e aí galera beleza que é isso aqui bullet force e hoje vamos fazer um vídeo do dicas para iniciantes isso mesmo players de nível 30 até 50 eu vou dar algumas dicas para vocês beleza um vídeo totalmente direcionado a vocês não quer dizer que níveis altos também não possam assistir e é isso que a gente vai usar hoje de equipamento obviamente eu vou colocar um equipamento de nível baixo cara como m4 a 1 m4 a 1 é a primeira arma do jogo e a arma que todo mundo utiliza tá até o nível 30 você vai poder usar os seguintes perks cara até o nível 30 você já vai estar com esses mesmos perks que eu vou estar utilizando aqui agora que vão ser perks muito essenciais para vocês né fmj pente estendido facada rápida dedos rápidos e mira rápida tá são perks que vão deixar seu personagem bem ao pezinho aí digamos assim ponto 45 tranquilinha tá se vocês quiserem isso aqui os que é que os strikes é sei lá seis colocam que vocês quiserem mas eu recomendo vocês usarem perks mais comuns que é o que você vai ter mais disponível no nível mais baixo tá não significa que você não pode pegar uma nu que não significa que você não pode pegar um super soldado mas para a galera que não tem tanta experiência de jogo ainda eu recomendo usar perks comuns beleza uma dica importante que eu vou dar pra vocês é nunca abusem demais dos seus aparelhos tá porque é claro se você tem um aparelho muito bom tipo sei lá um s6 por aí assim você pode sei lá meter a porrada nele mesmo e vai lá explode aí mas por exemplo eu tenho um moto g4 plus ele aguenta rodar esse jogo no ultra mas o que que eu faço eu coloco a qualidade gráfica em very low porque a qualidade gráfica pelo que eu vejo pelo menos aqui no meu aparelho ele só muda algumas coisas de cores e alguns detalhes que não dá pra perceber você não fica percebendo esses detalhes em jogo tá e diminui bastante o leg também a qualidade de textura eu deixo entre right e máximo né que seria ali entre o alto e ultra né não abusem demais dos aparelhos dos aparelhos de vocês porque isso vai prejudicar muito você está a modo de jogo de jogar cara eu recomendo vocês nível 30 até nível sei lá se você é um nível 50 que só é nível 50 porque joga bastante tempinho já e não tem tanta habilidade de jogo joga algum game ou algo parecido com sei lá livre para todos alguma coisa desse tipo assim beleza galera esse vídeo vai ser um pouco demorado pode demorar entre uns dependendo da partida que eu vou jogar aqui agora vai demorar uns de 11 a 15 minutos mas vale muito a pena vocês estarem prestando bastante atenção e assistindo tá principalmente se você é nível 30 e esses níveis aí que eu tô citando no vídeo vamos lá enquanto eu estiver jogando vou passar algumas dicas de posicionamento e coisas desse tipo espero que que dê pra vocês absorverem bastante uma coisa bastante importante que eu tenho pra falar pra vocês enquanto vocês assistem vídeo seja meu ou seja lá de qualquer outra pessoa que vocês que vocês assistem né aqui galera eu tô de cunai mas obviamente você que nível baixo você não vai estar de cunai prova muito provavelmente você não vai estar de cunai então sei lá encarém como com uma granada né sim o que eu iria falar aqui é que enquanto vocês estão assistindo o vídeo não prestem só atenção nas coisas que eu faço para matar os caras prestem atenção nos meus erros também porque vocês vão aprender com os meus erros que eu cometo em vídeo então não é só aquela coisa só prestar atenção nas coisas que ele faz para matar os caras não prestem atenção nos meus erros porque tanto eu como outros youtubers nós erramos bastante vocês podem aprender bastante com esses erros beleza a partida se você não tem muita habilidade de rush que é invadir a base dos caras e sair matando todo mundo não tenta não vale a pena você ficar se matando para tentar pegar uma kill ou às vezes para sei lá até morrer antes da hora tá que eu fiz 9 kills vocês viram que tipo de um rush ali pá partida já estava acabando eu vou precisar eu vou sair agora e ir para outro modo para vocês é para explicar outras coisas para vocês beleza então dentro da partida o que você tem que fazer é se você não tem tanto habilidade de rush e não não sabe muito bem o que fazer dentro da partida não se mate por kill porque você vai estar atrapalhando o seu time tá se você não consegue pegar aqui o espera espera o cara ir até você espera os inimigos irem até você e não não invada uma base inimiga se você não tem noção do que você está fazendo porque você vai acabar estragando a partida tá no caso os caras do teu time vão ficar muito bravo com você se você entrar na partida e ficar só morrendo para equipe inimiga eu vou criar aqui uma partida de treino tá é importante que todos os todas as pessoas nível baixo eu sou nível 100 tá há muito tempo já sou nível 100 seu nível alto há bastante tempo e todos os todos os dias cara todos os dias eu crio uma partida personalizada dessas aqui contra boot e venho jogo uma partida para treinar o meu tiro para colocar tipo todo dia que você acordar é importante que você faça isso entre uma partida é contra boot e treine a sua mira um pouquinho você sei lá treina a altura do headshot por exemplo você chega nos boots aqui tá mostrando eles no mini mapa você treina a altura do da tua mira treina movimentação e coisas desse tipo cara é bastante importante porque você já entra na partida acostumado já entendeu e é muito bacana você fazer isso vocês vão estar no dia a dia vocês fazendo isso com bastante frequência até vocês pegarem jeito suficiente para não precisar mais fazer isso vocês vão notar uma diferença incrível na mira de vocês na movimentação de vocês na noção de jogo de vocês tá modo boot está aqui para isso vocês não precisam se sentir envergonhado por jogar o modo boot afinal ele tá aí para isso para você treinar para você praticar e colocar sua habilidade em prática tá não é não é para você lá você só entrar aqui para configurar uma coisinha outra e depois sair modo boot está aí para você treinar tá então mesmo sendo nível alto nível baixo não importa é não sintam vergonha de vim quer dizer a vergonha que eu falo tipo de vocês mesmo não sintam vergonha de si mesmo só por vir aqui no modo boot e ficar treinando a mira nos boot cara é importante vocês fazerem isso beleza a outra coisa bastante importante também que eu quero passar para vocês talvez seja uma das últimas é que se você tem um celular que é relativamente bom como tipo sei lá o meu motor g4 plus eu digo que ele é bom para gravar vídeos se você tem um celular bom para gravar vídeos tire uma das partidas tipo no seu dia tire uma ou duas partidas para você gravar gravar suas partidas tá e depois para assistir depois porque que para vocês fazerem isso sempre que eu gravo uma partida para postar no youtube eu não gravo apenas para postar no youtube eu gravo também eu assisto elas depois para ver o que eu tô errando o que eu tô fazendo de errado para poder melhorar isso cara você melhora se assistindo porque é por exemplo peraí é você pega uma partida você comete vários erros você vai ver esses erros em vídeo e vai colocar aquilo na tua cabeça o que você deve fazer para melhorar a o que você deve fazer para não fazer mais aqueles erros entendeu e é bastante importante isso vocês vão notar uma diferença bem gritante também tá então se vocês têm um celular bom para gravar vídeos gravem seus próprios vídeos para vocês mesmo assistirem e ver o que vocês estão errando o que vocês podem fazer para melhorar e não cometer mais aquele erro tá é bastante importante agora vou sair aqui vou sair aqui e ver o que mais que eu posso explicar para vocês assim outra coisa caras não liguem para cadê tá não ligue não ligue de jeito nenhum para cadê por exemplo cadê 2.4 poderia ser maior poderia ter capacidade para botar um cadê maior tenho mas eu não preciso de um cadê maior para saber jogar você simplesmente você pode ter um cadê de 1.0 jogar mais do que eu é simples tá é cadê é às vezes é mais estilo de jogo por exemplo meu estilo de jogo é ruxando a base inimiga entrando lá e matando todo mundo às vezes morrendo para que isso aconteça por isso meu cadê eu digo que meu cadê é um pouco baixo para o nível de experiência e habilidade que eu tenho meu cadê é abaixo então não liguem para cadê porque o seu cadê na teoria na teoria e um pouco na prática ele não define o que você é e quem você é dentro do jogo então não ligue muito para cadê beleza então basicamente é isso galera foram dicas rápidas e simples que vocês podem utilizar aí se você é nível 30 50 e 50 e não tem tanta habilidade de jogo assim espero que esse vídeo tenham servido para vocês tá e é isso vou ficando por aqui espero vocês no próximo vídeo só guardar e é nóis valeu falou e eu fui e aí 2